Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultou Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre o futuro do emprego no contexto da indústria 4.0. Esse vídeo é mais um vídeo para discussão entre os alunos do curso de MBA lá da Universidade Vale do Acaraú, mas é também um tema bastante relevante que tem conexão com todos os conteúdos que eu compartilho aqui no canal. Se você me acompanha há algum tempo, sabe que aqui no canal eu compartilho temas sobre consultoria empresarial e todos os subtemas que giram em torno desse tema principal. Eu fiz um roteiro aqui com alguns pontos que eu extraí de pesquisas, estão disponíveis aí de fácil acesso para qualquer um que queira se aprofundar no tema, mas selecionei alguns aspectos dessas pesquisas que eu considero serem bastante relevantes para a reflexão que eu pretendo trazer aqui para esse vídeo. O primeiro ponto que eu considero importante discutir sobre a tendência do emprego, de como vai funcionar as relações de empregadores e empregados nesse contexto de mudança de quarta revolução industrial, O primeiro ponto, ele foi extraído de uma pesquisa da Ernest Young, e se você conhece a Ernest Young, sabe que é uma das empresas mais bem conceituadas no mercado de auditoria e consultoria, e tem atuação em todo o continente americano, em todo o continente europeu e em vários outros países do mundo. Segundo estudo feito pela Ernest Young, até 2025, um em cada três postos de trabalho vai ser substituído por uma tecnologia inteligente. Olha, isso significa uma redução de mais de um terço até 2025 de uma situação que nesse momento já se observa, é bastante crítica em alguns setores. A automação de alguns segmentos da indústria tem reduzido drasticamente o número de funcionários em trabalhos de repetição. E isso é uma das grandes tendências dessa quarta revolução industrial. É que os trabalhos repetitivos, eles sejam cada vez mais executados por robôs, por algum tipo de tecnologia que consegue fazer aquilo com mais perícia, e com muito mais, com um grau de produtividade muito maior do que realizado por uma pessoa, por um ser humano. Essa redução do quadro de pessoas em nível operacional nas indústrias tem criado uma legião de pessoas com necessidade de buscar novas formas de obter o próprio sustento. Maneiras diferentes de trabalhar, de maneira mais criativa, se reinventar para atuar em novas áreas. Esse é um reflexo dessa mudança. Aquela ideia de ter uma profissão, de estudar um assunto, aprender uma coisa, e ter uma profissão, exercer a mesma atividade durante toda uma existência, durante a vida inteira, isso está absolutamente superado. No contexto da indústria 4.0, no contexto de tantas mudanças e dessa revolução tecnológica, o natural é que cada um de nós busquemos o tempo inteiro buscarmos novos aprendizados, nos reinventarmos para que sejamos, sim, capazes de trabalhar e de ter uma atividade remunerada. Então, a gente observa essa mudança, os sinais dessa mudança podem ser observados, por exemplo, na explosão de novos negócios, nas novas formas de se ganhar dinheiro, em profissões que surgiram, que eram inimagináveis há muito pouco tempo atrás. Toda hora tem aí uma nova startup, um novo aplicativo, negócios digitais, novos produtos, novos serviços, que vêm revolucionando os costumes, os hábitos e a forma como as pessoas se relacionam entre si e com as marcas. Então, é preciso se reinventar, nós como profissionais temos que nos reinventar o tempo inteiro para termos as habilidades necessárias para convivermos com essas mudanças cada vez mais acentuadas. Então, coisas que eram aparentemente novidades viram obsoletas de uma hora para outra. Você vê aí aplicativos que simplesmente varreram os setores inteiros. O Uber é hoje uma das formas mais viáveis de transporte, especialmente transporte urbano, e é apenas um aplicativo, revolucionou a forma como as pessoas se deslocam, afetou drasticamente a profissão dos taxistas. Foi um duro golpe aí na profissão dos taxistas, e se observa um grande conflito aí nesse segmento, em razão de que o Uber é uma maneira muito mais inteligente, muito mais... O custo-benefício é muito mais positivo. A percepção de valor para o consumidor, para quem usa o serviço, é muito positiva. Então, assim, afetou drasticamente. O Airbnb pode ser considerado a maior rede hoteleira do mundo, e, na verdade, não tem um único hotel, porque o Airbnb é apenas um aplicativo que faz a busca e oferece as melhores condições para que você alugue, que você faça a locação de um imóvel, que você se hospede em qualquer lugar do mundo de maneira muito rápida, inteligente e barata. E, assim, para vários aplicativos como o iFood, os sistemas de Coworking, o Coworking está absolutamente consagrado, e cada vez mais se observa pessoas direcionando seus endereços fiscais para centros de Coworking. Você tem ali 70 pessoas ou mais pessoas, como eu já vi aqui também, Coworkings enormes, com 70 pessoas, 100 pessoas trabalhando no mesmo ambiente, com o mesmo endereço fiscal. E ali ainda há a possibilidade de uma troca de ideias muito interessante, porque você tem profissionais de todas as áreas. Você tem aqui do lado o engenheiro de software, você tem o engenheiro civil, você tem ali o cara que é um empreendedor digital, estão todos compartilhando o mesmo local e aquilo gera uma possibilidade de se criar muito experiências, de troca de experiência, troca de ideias e grande aprendizado. Então, cursos online, você imagina, tirando como exemplo o que nós estamos fazendo aqui agora. Eu estou em São Paulo e talvez você tenha notado que aqui está bem frio, estou usando uma jaqueta aqui que está bem frio. Hoje nem tanto, mas teve muito frio aqui. E eu estou ministrando aula para a universidade, é noutro estado, né? Então, assim, meus alunos que são lá do estado de Ceará, de Fortaleza, não, de Cascavel, Beberibe e aquela região ali, estão assistindo a esse vídeo como uma aula complementar do curso de MBA que estão fazendo. E isso só é possível em razão da tecnologia, dessa tecnologia. Eu também tenho curso online. Se você me acompanha há algum tempo, sabe que eu tenho um curso de formação de consultores empresariais na internet. Hoje é uma parte muito significativa da minha renda. Vem de lá e toda essa nova geração de profissões, essa nova explosão de negócios digitais, é um sinal dessa mudança drástica de redução de mão de obra, de trabalho repetitivo nas empresas. Quanto mais mão de obra é substituído, quanto mais pessoas que têm trabalhos repetitivos são substituídos por robôs, mais você cria pessoas disponíveis para essa nova maneira de trabalhar. São mais pessoas que precisam buscar novos aprendizados, novas qualificações para poderem se manter ativos no mercado de trabalho. Ok? Então, esse é um dos sinais, é um dos exemplos que eu trouxe aqui. E, claro, a ideia mais interessante desse aspecto aqui do estudo feito pela Ernest Young, que eu gostaria de ressaltar, é que cada vez mais nós estamos convergindo para a multidisciplinaridade, para um conjunto de conhecimentos. Em algum momento aí, no passado, a ciência se dividiu em três grandes áreas. A ciência se dividiu em ciências humanas, ciências exatas e ciências biológicas. Essa ideia, ela prevaleceu durante muitos anos, mas o que a gente observa é que, cada vez mais, essas três áreas da ciência estão se conectando novamente. Então, você vê aplicações de mecatônica na medicina, você vê robôs fazendo cirurgias ou auxiliando médicos em procedimentos cirúrgicos. Então, quanto mais a gente avança nesse novo cenário de tecnologia, mais a gente observa que a ciência está convergindo e, cada vez mais, nós profissionais precisamos desenvolver habilidades dentro de uma multidisciplinaridade de conhecimentos. Então, é preciso estar antenado com isso para que a gente não se afaste, não se afaste demais de todas essas mudanças, de todas essas grandes revoluções que têm acontecido nos últimos anos. Outro dado importante que a gente selecionou para trazer aqui, vem do Institute for the Future. E o dado diz o seguinte, 85% das profissões em 2030 ainda não existem. Então, com base na experiência passada, com base nas tendências, com base em tudo que está se criando de tecnologia, esse estudo, o que se pode pensar a respeito disso é que, como essas profissões ainda não existem, não há, no momento, pessoas com habilidades específicas para ocuparem essas profissões. Isso será construído ao longo do tempo, à medida em que cada profissional vai acompanhando o surgimento dessas novas tecnologias, até que isso efetivamente se torne uma profissão. Então, quem vai levar vantagem, quem vai estar à frente, quem vai estar ocupando essas novas profissões, quem vai estar ocupando essas novas colocações no mercado, muito provavelmente serão aqueles profissionais que estão, nesse momento, se qualificando, que estão, nesse momento, estudando, que estão, nesse momento, com o seu foco direcionado para todas as mudanças e para todas as novidades que estão acontecendo. Então, ficar parado é, provavelmente, um suicídio profissional diante de uma revolução tão significativa, diante de mudanças tão bruscas que a gente tem observado aí de um ano para o outro, nas relações entre o homem e a tecnologia e todo o conhecimento que é produzido, nesse momento, em todo o mundo, dentro das universidades, dentro das estações de pesquisa, nos institutos de pesquisa. Então, o tempo inteiro, o conhecimento está sendo produzido e vai levar vantagem, naturalmente, para ocupar essas profissões que ainda não existem, aqueles que estão, nesse momento, se qualificando e buscando aprendizado, se aproximando das fontes de produção desse novo conhecimento. Então, isso é uma das coisas que a gente observa. Sinais disso é que a ideia, isso a gente já falou antes, a ideia de ter uma profissão ao longo da vida, ela está absolutamente superada. A gente mencionou isso aí agora há pouco, mas eu coloquei aqui como um sinal claro também desse fato. Então, um jovem hoje, entre 20 e 25 anos, ele ainda vai ser uma pessoa muito produtiva em 2030, porque 2030 nem está tão longe ainda assim. E se você considerar esse dado, de 85% das profissões em 2030 ainda não existem, esse jovem, muito provavelmente, vai ter que construir aprendizados ao longo desse período até lá, que o habilite para ocupar essas novas profissões, ou essas funções, ou essas maneiras novas de se manter, de ter uma atividade remunerada, de garantir o próprio sustento. Então, esse aqui é também um dado importante. O que a gente observa hoje, já nessa tendência, é pessoas que fizeram um determinado curso profissional, que fizeram uma graduação numa área, estão atuando, usando aquele conhecimento, mas para uma atuação que não está diretamente relacionada àquilo para o que ela se preparou durante os anos que passou na faculdade. Eu vou te dar o exemplo de um publicitário, que a gente observa toda hora, tem aí, especialmente nos sites de freelancers, né? De pessoas que produzem conteúdos para a internet, muitos desses profissionais são publicitários. Então, o cara se formou em jornalismo, fez uma especialização, ou na língua portuguesa, ou fez uma especialização em publicidade, propriamente dito, e hoje ele está lá produzindo conteúdos para a internet, fazendo gestão de páginas, de redes sociais, que é uma coisa que ele não aprendeu na universidade. O conhecimento que ele obteve na universidade foi útil para a vida dele, foi útil para essa profissão, mas essa profissão é uma profissão que surgiu junto com as novas mídias. Não é uma profissão regulamentada, formal, como a profissão do advogado, a profissão do médico. É uma profissão que garante o sustento de muitas pessoas, mas que surgiu em decorrência do surgimento dessas novas tecnologias. profissões como essa, muitas virão até 2030. E segundo o dado aqui do Instituto for the Future, provavelmente, 85% dessas profissões ainda nem existem. Ok? Qual é a conclusão que a gente chega, com base nessas duas premissas aqui que eu trouxe, nessas duas informações, nesses dados que eu trouxe com base na pesquisa dessas grandes instituições? É que há uma tendência de que o conhecimento que se obtém, ou na faculdade, ou de forma autodidática, nos livros, ou com a sua experiência, com a sua vivência prática, esse conhecimento, ele cada vez mais vai ser útil para a vida, e não apenas para o exercício de uma profissão como era no passado. O detista, no passado, aprendia a fazer um procedimento ali odontológico, e ele fazia aquilo de forma repetitiva ao longo da vida, e durante 30 anos ele conseguia fazer aquilo e viver apenas da repetição do que ele aprendeu nos anos que fez de faculdade, exercendo a odontologia. O mesmo vale para um funcionário, um operador da área de produção numa fábrica. Muitas vezes o cara, no passado, passava 30 anos apertando um, dois botões, num trabalho absolutamente repetitivo durante 30 anos, e ele aprendia aquilo e se tornava um especialista naquilo, como era o torneiro mecânico, como era o cara que trabalhava na fresa, e em vários outros equipamentos aí da indústria pesada. Então, o que é que acontece? Esse modo de trabalho, ele foi superado pelas novas tecnologias. O conhecimento, ele está sendo direcionado não para o exercício de uma profissão, mas sim para garantir que você tenha as habilidades necessárias para garantir o seu próprio sustento, criando você mesmo a sua própria maneira de ganhar dinheiro, de vencer na vida, de ter sua profissão, criando você mesmo a sua forma de trabalho, criando você mesmo o seu trabalho. Isso é o que a gente tem observado como tendência, e é algo que você precisa ficar atento, porque as suas habilidades, e quanto mais habilidades você tiver, mais preparado você vai estar para enfrentar esses desafios aí que toda hora batem a porta e toda hora nos colocam em situação de fragilidade. Então, quanto mais habilidades você tiver, menos vulnerável você vai estar a toda essa revolução, a todas essas mudanças que a gente observa que tem acontecido nos últimos anos. Considerando que muitas mais ainda estão por vir, a hora de você ficar atento e agarrar a sua área de preferência, crescer naquela área, buscar cada vez mais aprendizado, aprendendo coisas novas, se renovando em conhecimento, a hora de fazer isso é agora. Ok? Então, espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.